Olá pessoas lindas do YouTube! Estamos de volta, eu sou a Uli, eu sou o El e juntos formamos o canal Uli El. E no vídeo de hoje é um react diferente, os 10 truques que as lojas usam para fazer você comprar mais. Exatamente, então a gente vai estar ajudando a vocês se livrarem dessas armadilhas que as lojas estão preparando. Pois é, então já começando o vídeo, já quero pedir para você deixar aquele like maroto, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo. Vamos ver o que eles estão tentando tramar contra a gente. 10 armadilhas em lojas que fazem você gastar mais. Será que faz? Conseguido você faz compras desnecessárias no supermercado? Todo dia! A gente aposta que a resposta é todo dia. Não, viu? Entretanto, vocês seguidamente forçaram a comprar coisas inúteis por meio de diversos truques usados pelas lojas. Aqui vão as armadilhas mais comuns que especialistas de marketing usam para aumentar as vendas e conseguir o máximo possível do seu dinheiro. Não precisa fazer muita coisa pra mim não! Caixa inconveniente. Mais de 60% das pessoas devolve artigos desnecessários na fila do caixa. Para prevenir que consumidores façam isso, as lojas não colocam nenhuma prateleira na área dos caixas e fazem a região extremamente estreita. É assim mesmo. E outra coisa, eu acho que esse monte de coisa que eles colocam, tipo nas filas americanas, às vezes você não quer aquilo, mas você passa a hora e fala, caraca, será que eu preciso disso? Eu nunca penso, será que eu preciso? Eu falo, nossa, eu quero isso. Por exemplo, eu não tenho tanto vício em bala. Eu gosto muito de doce, mas eu não tenho tanto vício de bala, por incrível que pareça. Mas toda vez que eu ia no mercado lá no Brasil, eu chegava no caixa e tinha aquela... aquela... aquela maçaluzinha assim, cheia de KitKat... KitKat não, tic-tac. Uhum. Eu sempre comprava tic-tac. É, não sei se isso é... Assim, você não consegue remover artigos desnecessários do seu caminho e não tem onde apoiá-los. Ah, eu sempre dou um jeito pra mim me quero. Se você mudou de ideia, você pode entregar todas as coisas que você não quer comprar para o caixa. Não tem porquê se envergonhar disso. Não, não, não. Não tem porquê. Normal, descanso sem descanso. Praças de alimentação são para você relaxar e fazer um lanche antes de continuar as suas contas. Contudo, você não vai conseguir gastar muito tempo comendo. Madeiras desconfortáveis, espaço pequeno entre as mesas e barulho fazem com que você não queira passar muito tempo ali. Ah, não. Isso não será para mim, não. Quando eu estou cansada, cara, eu paro lá e às vezes eu nem preciso estar comendo nada. Ajuda os softwares a manterem as pessoas caminhando pelas lojas e terem um fluxo constante de consumidores. Na real, qualquer banco, cadeira, até no chão eu sento se eu estiver cansado. Um detalhe, toda vez que a gente sai aqui pelo centro de Dublin, aí eu falo, ah, eu preciso ver alguma coisa. Ele fala, tá bom, vou ficar ali te esperando, tá? E ele procura qualquer cadeirinha que tenha em uma loja. Pode ser a cadeira lá dos... Cadeira gamer que tá pra venda, né? Com a plaquinha lá do preço. Ele senta lá e fica lá. Como que você demora pra ganhar? Eu tenho que sentar. Eu não demoro, mas eu... Galera, eu sou muito alto. Então, eu não consigo ficar muito tempo de pé. Porque a coluna começa a doer. As pernas começam a doer. Então, eu sou velho mesmo. Mentira, mentira. Eu tenho janelas sem relógios. Sem janelas sem relógios. Isso é coisa de cassino, né? Todo mundo sabe que em cassinos não tem janelas e nem relógios. E não pode filmar, né? Infelizmente. Aí, se for em cassino, ó, pop. Mas isso foi nesse que eu não sou. Para que as pessoas percam a noção da realidade e gastem muito tempo e dinheiro ali dentro. Shoppings se apropriaram deste truque e fazem o mesmo. Você já passou pela situação de correr para uma loja por apenas 10 minutos, mas acabar passando uma hora lá dentro? Não. Então, você sabe do que a gente está falando. Eu não tenho esse problema porque quando eu quero comprar alguma coisa, eu vou direto na loja e olho o que eu quero comprar e sai fora. Quando eu quero comprar alguma coisa, por exemplo, ah, vou pra comprar uma roupa, um sapato, eu também não tenho esse problema. Eu já entro, geralmente o primeiro que eu pego assim já é o que eu gostei. Eu nem provo às vezes. Mas. Mas. Quando eu entro em uma loja diferente, você também é assim, porque a gente já achou a loja diferente aqui. Quando eu entro em uma loja que tem coisas legais, eu quero assim, ver cada detalhe. Então, eu acabo nem percebendo a quantidade de tempo que eu estou lá. Ele está dizendo que não, mas tem uma loja aqui no centro de Dublin, no Jeves, que toda vez que a gente chega lá, as minhas pernas ficam doendo. De ficar esperando ele rodando. Ele roda a loja inteira e todo dia se a gente for lá, ele vai querer entrar na mesma loja. Sim, porque eu gosto de acompanhar o preço das coisas de tecnologia. Então, mas. Eu não fico olhando se tem coisa nova. Eu quero saber se as coisas baixaram de preço. Pois é, mas você não percebe. Mas a próxima vez, tenta colocar o relógio para você ver quanto tempo você passa dentro daquela loja. É engraçado que quando eu vou para aquela loja, a bonita aqui não quer ir para as lojas que ela gosta de ir enquanto eu fico lá, né? É que a loja é interessante. Ah, tá. Era de pau. Número 7. Lojas aconchegantes. Os corredores de shopping são sempre muito claros, com música alta e amplificada e ecoa por causa do piso. Porém, assim que você entra em qualquer uma das lojas, o chão fica mais macio, a iluminação mais fraca e a música repentinamente calma e agradável. Tudo isso cria uma sensação de conforto e faz com que você passe mais tempo dentro da loja, por vezes o dia inteiro. O dia inteiro você não está dando. Eu consigo. Não sei. Espelhos inteligentes nos provadores. Ah, isso? Infelizmente, os espelhos dos provadores são feitos de um modo para fazer com que a gente aparente ser mais alto e mais macro do que realmente somos. Algumas lojas de plantar aqui, por exemplo, adicionam pigmento rosa aos espelhos, para fazer com que a pele pareça estar bronzeada. Porque este truque funciona, quanto mais a gente gostar da nossa aparência com uma roupa, mais inclinado ficamos a contrá-la. O que eu faço muito, mesmo, é provar, às vezes, uma roupa na loja, adorar quando eu chego em casa e já não gosto mais. É só você comprar o mesmo tipo de espelho. Bom, semana passada... Não gosto dessa tática de pensar duas vezes, não. É organizar os itens. Se você sempre faz as compras no mesmo supermercado por algum tempo, você sabe exatamente onde tudo está. Você vai direto para o que quer, sem olhar a sua volta. Quando eles reorganizam a loja, você se sente como se estivesse perdido no deserto. Você tem de procurar o que você precisa, enchendo o seu carrinho no caminho. E este é o objetivo da loja. Uma coisa que eu já percebi aqui, os mercados não têm as sessões separadinhas. São poucos que têm. A maioria, você está aqui, você está olhando produtos de limpeza, de repente já tem comida do lado. Já percebeu isso? A maioria das sessões, elas são por gêneros mais abrangentes. Então, por exemplo, sessão de cereais que eles colocam. Cereais. Não é só cereais, né? É coisas tipo de comer no café da manhã, entendeu? Mas... Eu acho bem bagunçado. Diferente do Brasil que eu achava organizadinho. É, mais ou menos. Número 4. Iluminação planejada. Todo mundo sabe que as melhores bananas possuem uma certa tonalidade de amarelo. Isso também se aplica a outras frutas e vegetais. E os donos das lojas sabem muito bem disso. O problema da coloração imperfeita pode ser resolvido com a iluminação. A luz correta pode fazer os produtos terem uma aparência muito melhor. Interessante. Número 3. Demanda artificial. Vamos pegar as prateleiras de suco como exemplo. Já notou os espaços vazios entre as caixas? A gente costuma pensar que isso ocorre porque o suco é popular e por ser muito bom. Infelizmente, na maioria das vezes, são os funcionários das lojas que removem os sucos das prateleiras para criar a infeção de alta demanda. Gente, sério. Eu fui tapeada a minha vida inteira. Galera, ela só compra as coisas no supermercado que estão com poucas unidades no estoque. Sim. Assim, não no Brasil. No Brasil eu já conhecia muita coisa. Mas quando a gente chegou aqui, como eu não conheço marcas, não conheço muita coisa, eu olho assim, ah, o que tem menos eu vou comprar. Porque deve ser o que é mais consumido. Depois dessa, cara, eu vou pegar só os que tem mais. Sério. Você sabia disso? Não, mas... Mas faz sentido. Mas faz sentido. Manipulação baseada na falta de confiança. Espelhos fora dos provadores têm uma importante função nas vendas. Se uma pessoa não é muito confiante ou não está nos seus melhores dias, o seu reflexo no espelho vai lembrá-la disso. Este truque faz com que a gente compre algo novo para se sentir melhor. Agora, lembre-se de que você não precisa de um vestido ou camiseta novo para se manter perfeito como você já é. Obrigado. E isso é muito legal, sabe por quê? Eu, na verdade, tenho uma certa preguicinha de entrar em provadores. Eu gosto muito de provar roupa em casa, entendeu? Eu tranquila. Então, quando eu vou em loja que eu tenho que entrar em provadores, às vezes eu desanimo de comprar uma roupa por causa disso. Então, se tem espelho fora, eu posso medir mais ou menos para ver se vai dar no meu corpo. Se é alguma coisa que eu posso provar por cima, eu provo. E eu acabo comprando se tiver espelho fora, que eu não tenho a necessidade de ir até um provador. É verdade. Faz sentido. Número 1. Contrastos. Tem duas cafeteiras com características semelhantes na mesma prateleira. Isso não é uma cafeteira, isso é uma chaleira. Para mim pode ser cafeteira também. Cara, isso é claramente uma chaleira. Você está morando na Irlanda e não sabe como é que é a chaleira. É um esquentador de água. Mas uma custa 79 reais e 99 centavos e a outra 99 reais e 99 centavos. A barata vai vender bem e a mais cara quase não será vendida. Por quê? Bom, a gente seguidamente não pensa no valor real das coisas. A gente apenas quer um bom negócio. Pense um pouco mais sobre as características do produto. Não seja enganado pela etiqueta de preço. Você já caiu em alguma dessas armadilhas? Ih, ela caiu para comer de todas. Mas agora eu aprendi. E eu espero que vocês também tenham aprendido esses truques. E não caiam mais nessas armadilhas. Ah, a gente vai cair. Se a gente não cair nessa, eles vão inventar novas. Eles são espertos. A gente é sempre uns patinhos na lagoa deles. É verdade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o nosso like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo se você já caiu em alguma armadilha dessa. Siga a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!